. 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 Não, porque muda no vinho de cauda, né? Aqui ele tem um comportamento Está com muito comando também, dá para tirar um pouco da eleon Tem bastante resposta rápida Escola de nariz, que é uma beleza Mas deve ser problema dele ali no cauda Acho que dá para equilibrar ele ali, olha Vamos pousar então, hein? Eu acho que na hora de pousar na pista vai entortar o trem, viu? Já visei Já visei Já está gostosinho, viu? Não está ruim, não Vou colocar o raio de esquerda no raio de pós É de bicicleta? Pegue na mão, Felipe Pegue na mão Eu estou vindo a correia, nunca posso, Felipe Que isso, cara? Não, eu vou pegar na mão, tranquilo Eu estou preparando esse celular mas Para melhorar esse celular daqui tá vindo? Olá, muito bom.